Então, galera, é desse jeito que a gente vemos trabalhando. Por que que eu tenho para obrigação, eu assumi um compromisso com esse canal, de passar até vocês as informações. Você veja aí que o meu casal tá aqui, ó. Pena branca e fumaça, os dois na telepatia. Pena branca, a fumaça acaba de sair da telepatia. Repara o que vai acontecer. O Pena branca vem em busca com o mesmo objetivo. Observe ele. Olha aí. Ele mexeu ali na cortina, algum detalhe. Tá dando uma disfarçada. Mas você vai ver que quando ele se aproximar, ele tá querendo brigar com o espelho. Mas quando ele se aproximar, você veja a reação. Olha lá. Olha o que eu falei. Veja lá. O que que ele quer? Telepatia. Veja bem. Viu? Então, isso é fazer a leitura dos fatos quando seus pássaros estão lhe trazendo a informação. Que você tem conhecimento, ela se afasta, se recua e dá a testa de cara. Aqui, ó. A telepatia. Então, daqui até setembro, eles não desistem desse tipo de ação, gente. Isso é natural entre essas espécies. Tudo que eles fizerem por esse objetivo. Telepatia direta por todos os dias, por todo instante. Eles estão voando na natureza por suas selvas, matas e regiões de capoeiras que têm a Grécia e campos de florestas. Olha só. É cada centímetro que dá da gaiola, que anda, que pula de um canto para outro, a ação é a telepatia. Então, veja o porquê que realmente isso tem a grande influência. Porque o ciclo da reprodução está se aproximando. Rapaz, tem horas que é 11 horas da noite. Eu estou aqui sentado na mesa, no computador, enviando relatórios para a empresa ou alguma coisa que eu estou fazendo. O que é que acontece? Eu estou vendo aquele panavoeiro na gaiola, o passo preto aqui voando para lá e para cá, naquele eu furia, aquele fogo danado. Rapaz, 11 horas da noite, daí a pouco ele dá uns piados, dá aqueles cantos, aquela cantoria. Isso eu estou com um computador, com volume baixo, para ele não ouvir o piado e cantos de algum vídeo que eu esteja rodando no momento. Mas ele faz questão de se manifestar e informar para toda a vizinhança que ele está ali pronto para toda a pau e toda a obra. Então, eu sou obrigado a ouvir o canto, eu dou uns piscinhos, reclamo, porque é meia-noite, cara. A vizinhança precisa estar dormindo. Mas se eu estou com a luz acesa, isso o incomoda e faz com que ele sinta realmente esse detalhe. E isso vai incentivá-los a fazer com que eles consigam ficar na fórmula harmônica muito mais. Quando é de manhã, eles acordam naquela cantoria, aquela algazarra e toda a história. E aí, a gente está vendo, todos os dias, 5 horas da manhã, o pau quebra, a cantoria de pássaro preto. Piu, 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 piu. E aí, meu irmão, eu não tenho outra opção, eu tenho que ouvir e ficar quieto. Eu gosto, eu amo, adoro quando ouvem eles cantar. E acontece que fica nessa fórmula aí, o dia inteiro nessa harmonia. É como eu falo para vocês. Não gostam. Não, 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 não. Não é isso. Eu queria dar um zoom na câmera e a câmera não veio para o zoom. Agora vem. Vou dar um zoom para você ter ideia e ver a saída escura dessa janela. Para vocês verem a quantidade da aproximação de ambos. Como é que fica o foco das penas? Olha lá, eles se arrupiam. Olha lá, você viu, as penas já cresceram. Veja bem, olha lá. Vou dar mais zoom. Para que vocês tenham conhecimento e vejam a imagem. Veja que todos eles estão o pescoço e a cabeça tudo arrupiado. Olha aí, aí é fumaça. Viu? E aqui é o perna branca. Veja só, ele está com as unhas grandes. Eu preciso cortar. Olha, já se arrupiou. Olha só, a reação. Viu? Então, é por isso que eu dei uma câmera para que vocês tenham noção. Olha os cabelos, tudo lá disparado como se fossem alfinetes, agulha. Olha lá, todos arrupiados. Ele infla o gogó, a cabeça, o papo, viu? Olha lá, ela também do mesmo jeito. Esta é a fórmula de sensibilidade do casal. Eles se tocam, eles se espetam com esses tipos de vibrações que eles mandam de um para com o outro com essas penas arqueadas. Olha aí, a fumaça se arqueou. Agora começou o desentendimento. Olha lá, tudo desarqueado. Então, gente, é esses detalhes que eu marro para vocês e falo e levo ao conhecimento de vocês que os pássaros nos ensinam e nos conduzem as melhores informações. E que tem gente passando informação errada para vocês aí. Vocês que estão acostumados a assistir vários canais aí, o que é que acontece? Vocês é que tem que tomar cuidado com esses tipos de ações, porque não é conveniente as informações de que muitos passam até vocês. Como eu falei em outro vídeo, disseram na Bahia que, além do passo preto que canta, também disseram aí, eu vi discutindo no grupo do Criador de Passo Preto do Brasil. Que alguém levou a informação até o próximo de que a fêmea canta mais do que o macho. Eu falei isso em outro vídeo. O que que acontece? Há muitas fêmeas boas, boas de canto. Em alguns casos, ela supera muitos machos, não são todos. Mas tem passo preto bom de canto aí, que realmente, o cara quando abre o bico, ele não quer parar mais. Ele vai até o fim do objetivo dele. cantar, cantar e cantar, para encantar. Então, esta é a ação realizada por esses animais, na natureza, nos seus ambientes privados, como os cativeiros e ambientes de reproduções. É dessa forma que o Criador faz durante o dia e o mês, o tempo todo. Mas, cada um com o seu casal. Qualquer pássaro preto canta, qualquer um. Não venha me dizer que, ah, não, quem faz o pássaro preto é você o dono, cara. Você que vai ensinar o seu pássaro cantar, ele abre o bico e ele detona, ele não para. Se você der uma sequência de motivações a ele, na alimentação, alimentação rica, baseada com insetos. E você trabalhar o seu pássaro, leva para lá, traz para cá, põe em outro lugar, muda de ambiente, troca de informação com o seu pássaro, dá alimentação rica, de alta qualidade. Então, a partir dessa hora, você vai descobrir que os seus pássaros é prioridade total. Aí você dá aquela motivação e ele chega a esse ponto. Deixa eu baixar o botão aqui, por quê? Esse é o vídeo. Esse é o vídeo esterilizando os viveiros, com vapor de fogo. O pessoal chama aqui de pela porco. É outro assunto. Depois eu mostro isso lá. Então, vocês viram que a telepatia do casal está assim. Se você tem um casal nessa situação, meu amigo, a casal, aproveita e junte eles no viveiro, no seu ambiente. Veja só como é que eles estão. Só em harmonia. Corre para cá, corre para lá, aqui em cima da mesa. Eles andando para lá e para cá. E aí, eles fazem a minha alegria. O Pena Branca está indo lá para poder encarar o espelho. É a única satisfação que ele quer tirar lá. Está vendo? O pássaro preto. Então, dando continuidade no nosso procedimento. Estão vendo aí. O casal está na festa de transporte, de ir e voltar, voar para aqui e para lá. Agora, o Pena Branca está encarando ali o espelho. Agora, ele já encostou na fumaça e vai fazer telepatia. Então, meu amigo, veja aí. É o dia inteiro e a oportunidade que eles têm. É desse jeito aí. Se divertindo para lá e para cá. Agora, como eu faço dessa prática, harmonia, de transição deles? De ficarem à vontade dentro de casa? Abro as portas da gaiola e dou esse espaço inteiro para eles se divertirem? Irmão, faça com suas aves desse mesmo gesto. E este mesmo movimento. Olha aí onde eles estão. Para onde eles voaram? Exatamente para esse tipo de festa.